Olá galerinha do canal, é o mesmo tempo é tudo bebê, bora pro vídeo mas antes deixe o seu like e clique no sininho das notificações depois da nossa vinheta bora bebê. A coisa mais importante que uma pessoa pode dar pra outra é o seu tempo. O tempo é valioso, o tempo ele é, vocês poderiam estar em casa com suas famílias, vocês poderiam estar em casa com seus filhos, com suas famílias e vocês estão aqui doando acima de tudo o tempo de vocês a mim. Só gratidão, tá? Eu pergunto a Deus todo dia se eu, por que, por que, por que, por que, ele me dá tanta coisa, o amor de vocês é assim de coração. Que Deus abençoe, cara, vocês infinitamente. Que Deus abençoe vocês.